E aí galerinha do meu canal Vou mostrar um pouco sobre a Pilsen Mas só que agora eu vou mostrar sobre o sub dela Que são os dois caixas daqui de baixo Vocês sabem quais são né Esses dois aqui Esses plásticos aqui embaixo pessoal Pra mostrar um pouco a vibração Que quando você tá com ela assim tocando Ela se movimenta muito com a vibração E você sente o vento saindo aqui de baixo Uma vibraçãozinha sonora né Vou botar ela aqui embaixo Ela tá nesses dois suportes aqui Ela pode se mover Eu vou ter que ficar colocando a mão assim tá pessoal Porque o plástico ele vem pra frente Mas é isso aí Vamos dar a continuação no vídeo Isso aqui é pra mostrar pra vocês um pouco da vibração dela Beleza? Vou dar o play aqui no vídeo Não mostrei ainda Mas ela tá conectada no cabo auxiliar Ela tá no carregador Tá no volume máximo Modo bass Vocês tão vendo em ferro já tá ali Mas a da marizinha tá com ficou lá na praia Demais eu moro perto da praia Beleza? Vou dar o play aqui na música E vamos embora pro vídeo Vamos lá E vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.